e fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês adivinha primeiro gameplay de FIFA 17 cara isso daí né basicamente só pode ser possível graças a um inscrito né que me ofereceu o jogo e disse o seguinte metralha eu quero ajudar o canal de uma forma eu quero que você traga um gameplay diferenciado algo que eu gostaria de ver então eu tenho uma conta de FIFA sobrando porque tipo se você quiser eu passo para você sem problema e cara o nome dele é Eduardo né o nome verdadeiro dele é dois sujeitos eu acho o nickname dele no canal do YouTube muito obrigado cara valeu mesmo agradeço de coração cara se não fosse você não seria possível eu estar trazendo o primeiro gameplay de FIFA no canal galera então hoje vamos começar o nosso Ultimate Team aonde o tio metralha não tem noção básica nenhuma cara né imagine a situação cara que não tem noção básica nenhuma algumas pessoas do serviço onde é que eu trabalho posso ser que assistir um vídeo e vão tirar sarro depois mas fazer o que cara tio metralha noob eu preciso uma classificação do meu elenco geral de 65 um entrosamento já conseguimos 67 então cara eu acho que já dá para gente jogar a primeira partida lembrando aqui ó que eu não tenho zagueiro eu não acho que basicamente aqui ó se eu pesquisar no meu clube ó eu não tenho zagueiro tá e eu também não quis colocar não sei além do zagueiro o que que dá para pô galera deixe nos comentários me ajudem me ajudem por favor para gente tá fazendo alguma coisa cara então meu time é esse por enquanto até eu vou conseguir evoluir mais dicas nos comentários meta sem likes nesse vídeo vai depender muito de vocês então vamos que que eu faço aí agora cara eu dou um avançar como é que é e eu consegui já cara como é que eu faço e vamos voltar então acho que eu já montei o meu time tá beleza mestre das visualizações alterna entre visualizações jogadores cara não vou fazer isso por enquanto a instruções não leve-me lá não eu quero jogar cara eu quero jogar depois a gente vai nas instruções vamos jogar já galera e vamos ver a futchample novembro cara vamos lá um jogador cara eu já tava no teammate team isso aqui são as tarefas né eu já mudei o nome do time né eu já mudei o nome do time já fiz um monte de coisas e tal vamos lá a estreia do elenco vamos lá vamos ver se a gente já vai para um jogo galera word tour pontos gás com título vamos ver se isso daqui dá para mim jogar lá iniciante cara dificuldade iniciante temos a iniciar amador cara eu vou na iniciante só para a gente começar e vamos começar a jogar partida em 65 seu elenco pode pode disputar então isso é bom vamos disputar essa partida e vamos lá galera e deixa eu ver cadê é o meu lado aqui casa visitante o inter de limeira galera o time basicamente que existe aqui na cidade de limeira onde vou estar jogando com e vamos de amarelo galera e vamos ver aqui o outro time o nome vai da cor preta para ficar melhor né vamos lá estamos certinho jogar partida gerenciamento opções configurações cara vamos do jeito que tá vamos do jeito que tá porque é o seguinte eu não sei nem como a gente faz para começar cara o que que é isso é toque é toque jogadinha de toque cara não podemos perder a bola vamos ganhando ponto aqui caraca velho e aí e também ponto 500 pontos cada cada chute cara muito bem conseguimos desempenho vamos continuar não era para continuar não cara vamos jogar e galera vamos ver o que acontece aqui jogatina de boa deixa eu vou deixar uma baixadinha no volume aqui senão vai dar eco para vocês né e eu não quero que saia um gameplay com eco né e galera meu ajuda lá o Thiago Leif Leif né é isso mesmo que fala galera eu vou deixar a partida rolar assim a entrada primeira partida e quando que você vai estar trazendo o gameplay de fifa 17 cara eu vou trazer um gameplay por semana tá a gente vai tá trazendo né olha lá ó olha lá Vitória Vitor Baia né eu acho que deve ser o melhor jogador do time olha lá ainda dá um zoom nele ali esse jogador galera eu ganhei depois que eu joguei o fifa 16 eu voltei a jogar é o fifa 17 então graças ao Eduardo aí galera a gente vai dar continuidade na série vamos lá vamos jogar a gente morrer com a gente não tem uma oportunidade marota ae ela tá chorando que isso cara seja homem é bom hábito da partida eu fêmeo no Brasil cara o primeiro gameplay o primeiro gameplay de fifa cara vamos lá vamos vamos trocar a bola, rolou a pelota, vamos lá, vamos ver se a gente consegue, caraca, ae, caramba velho, eu só ia dar uma enfiadinha de bola, galera, como é que, mudar o jogador, beleza, ótimo, cara, lembrando que o FIFA, eu sou ruim, imagine o FIFA 17 que falaram, o pessoal falou, né galera, que o FIFA 17 ele tá com a dificuldade completamente diferente do que a gente tá acostumado, vai cara, vai, passa mano, isso, vamos lá, golaço, caraca velho, conseguimos o primeiro gol da série, pra não ficar feio, o cara matou a bola, deu aquela ajeitadinha, correu, deu uma difominha e chutou no cantinho, meu cara, foi bom, olha, é, foi uma jogada individual, mas o cara foi fominha, né, olha lá, cara, o meu time tá totalmente bagunçado, deixa eu dar uma olhada nas câmeras, vamos ver aqui, deixa eu ver, treinador, opções, personal, configurações do jogo, escolha lá, do calibragem do vídeo, é isso? não, isso aqui é o gama, cara, sai, vamos voltar, fintas, comemorações, controles básicos, configurações do jogo, galera, ah, é a câmera aqui, ó, transmissão de TV, panorâmica, co-op, padrão do FIFA, dinâmica, eu acho que é dinâmica, né, galera, é a dinâmica, vamos ver aqui, vamos ver, transmissão de TV 2, padrão, panorâmica, cara, eu queria um zoom aí, será que tem jeito? altura da câmera, zoom da câmera, zoom da câmera, será que dá pra mexer? Não dá, não dá pra mexer, galera, configurar, personalizado, zoom da câmera, eu quero dar um zoom, galera, será que é isso? vamos ver aqui, se mudou alguma coisa, galera, eu tô, eu tô até no bano, não, não deu, não deu certo, vamos jogar assim mesmo, vamos dar continuidade no jogo, pega a bola, é isso, cara, vamos lá, corre pra um lado, corre pro outro, caraca, velho, ah, não, velho, que isso? cara, eu não sei, eu não tô sabendo nem o botão que é pra correr, mas, tá aí, eu acho que é o RT, galera, é o RT, né, a gente tá levando a sério o negócio do entrosamento aqui no último, a gente tá levando a sério, cara, mas como é que a gente, esse jogador aí, por exemplo, não tá funcionando, lance perigoso, gol de novo do mesmo jeito, cara, ainda faz uma finta ainda, cara, ah lá, e o outro ainda fica ali do lado, ali, galera, mas tá bonito o jogo, tá bonito, confesso a vocês que tá muito, muito bonito do que eu esperava, os gols tão sendo basicamente replays, mas a gente tem que mandar bala, galera, a hora que eu começar a pegar o jeito do FIFA, ah, segura o tio metralha, velho, segura o tio metralha, vamos lá, cabecei a bola, vamos lá, cara, eu preciso só mudar a câmera, cara, eu vou mudar essa câmera, eu não gosto de câmera assim, cara, desculpa aí, galera, mas, tio metralha, nossa, bagaçou tudo, cara, vamos lá, dinâmica, é essa câmera? Eu acho que é essa, cara, é essa, é essa câmera que o tio metralha gosta, não tem visão do campo, mas, dá pra jogar, eu gosto de ver os cara, os cara perto, eu gosto de ver, tudo de, chique, tocou embaixo, vamos lá, agora eu vou cruzar, galera, vamos tentar fazer bonito, cruzou, oh, toquinho, é gol, é gol e mesma posição, cara, você só sabe deitar no chão, os cara só sabe deitar no chão, velho, deu aquela cruzadinha marota, o cara foi de sola de pé e tome no pé da orelha, gol, galera, eu acho que eu já tô, num patamar aí que eu consigo já jogar, em uma dificuldade um pouco melhor, né, galera, iniciante, eu acho que eu já tô, passando o nível de iniciante, o que vocês acham, deixa nos comentários aí, cara, o bagulho é complicado, meu querido, aqui que o tio metralha é assim, a gente só fica ali, só aguardando, só segurando, caraca, velho, que isso, chega aí, chega aí, chega aí, opa, peguei, não, opa, cara, é capaz de eu tomar um gol, só porque eu comecei a me vangloriar, cara, não, 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 isso, vamos pegar a bola, vamos dar aquela corridinha marota, cara, toca aí, tocou, já era, ô louco, velho, passou o pé ali, tocou, vamos lá, no cruzamento, ah, velho, não, cara, enrolou demais, segurou demais, prendeu demais, e perdeu a bola, basicamente é isso que acontece, quando o cara quer, agora não, agora vamos lá, vamos lá, vamos na atitude, isso mesmo, atitude, vamos buscar, galera, e sobre os times brasileiros, cara, o que aconteceu, cara, com a FIFA, que ela perdeu o direito, de tocar, ô, 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 não, dá pra perder, tá, é, velho, é só enfiada de bola, olha só golaço, irmão, com nós é assim, velho, ó lá, meu irmão, tamo, tamo, razoavelmente, fazendo bonito, galera, mas, vocês sabem, né, cara, como que eu posso dizer pra vocês, eu tô iniciante, velho, dificuldade iniciante, pegando o jeito do jogo, e galera, eu só vou fazer um tempo, porque, eu esqueci de diminuir, o tempo lá, eu acho que deve estar 10 minutos, ou mais, ô, opa, perdeu a bola, cara, eu queria aprender, eu queria aprender como é que faz, pra fazer, aqueles, chapéu, nossa cara, imagina que bacana, o time metralha, chegar num patamar de, caramba velho, chegar num patamar de perder a bola, olha, Tomás, ah mano, você tá de brincadeira comigo, né, ô louco velho, o cara vai cruzar e vai fazer o gol, quer ver, aê, tomou a bola cara, eu não gosto de fazer falta, aê, vai mano, o cara parou, o que aconteceu, meu querido, ah, tocou pra trás, já tá com medo, tocou pra trás, já tá com medo, vamos lá, na cabeçadinha, pegou, matou, segurou, tocou, já foi, vamos lá, limpou um, limpou dois, caramba velho, o que que foi isso velho, velho, essa daí foi uma jogadinha, show de bola, vamos lá, vamos lá galera, vamos ver, quem sabe a gente termina todo o time, né, a gente termina, né, o jogo, e depois eu preciso, né, saber com vocês, como que eu faço pra montar um time bacana, dicas de time, é, forma aqui de, opa, ô louco velho, o cara saiu, o cara tipo, tocou, quis dar um, um dibre bonitinho ali, não conseguiu, cruzamento veio no capricho, ótima parte, vai pro gol, uma verdadeira, essa foi, não cara, não perde a bola aí não, velho, perder aí é perigo, e ele se manda pro ataque com a bola, lance perigoso, ô louco velho, o camarada fez tudo que podia ali ó, ainda cai, caiu, olha lá, o Samuel caiu velho, Samuel caiu de maduro, olha lá, deu uma dibem aqui, tal, já era, cara, limpou, deixou o goleiro, basicamente sem ângulo, caraca velho, essa daí, foi, olha lá, ainda ficou deitado no chão, olha lá, dormindo, tranquilo, pensando, sou jogador ou não? Samuel, autor de dois gols galera, mas essa situação vai mudar galera, essa situação vai mudar por quê? O tio metade vai colocar uma dificuldade um pouco mais difícil, tá muito fácil velho, tá muito fácil, é que não pode mudar agora, senão eu já ia colocar um pouco mais difícil, opa, não cara, o que que você fez aí? Ah é, escanteio velho, primeiramente aí, um escanteio pro nosso time, olha lá, o minuto jogado, tal, o que que tá acontecendo aí cara? Pesadelo pra defesa velho, olha lá, tem um sisteminha único do jogo né, isso daí eu não sabia, mostra quem foi o pesadelo pra defesa, e tal, opa, eu sei cara, controlar a trajetória, dá pra controlar, ó, mover, mirar, controlar a trajetória, vamos lá, trocar jogador, a pessoa não parada, ah tá cara, olha lá, nossa velho, a cabeçadinha do cara foi bem da hora, nossa tá difícil hein, pra gente tá cobrando, os escanteios tá bem complicado, não tá tão fácil igual antes não, vai, vai, vai pegar a bola cara, pega, vai, opa, pegou bonito, vai matar a bola, vai matar, vai, chuta, chuta que não dá, ae, outro escanteio velho, agora a gente consegue, 45 minutos, a torcida vai à loucura velho, pressão a toda hora, dá uma olhada, caraca velho, passou que passou lambendo a trave, vamos lá, vamos cortar aqui pra gente ir um pouco mais rápido, game play um pouco mais dinâmico, eu acho que é aqui cara, muito aberto cara, joguei lá na rua, cara, pega, pega, ah, não pegou cara, acabou, acabou, primeiro tempo galera, ó, estamos com 17 minutos, de gravação, tá, como a vitória já é certa galera, isso aí é apenas um vídeo chamada, né, pra tá chamando vocês, pra tá jogando, o FIFA com o tio metralha, depois eu vou tá diminuindo o tempo, pra 5 minutos cada tempo, né, pra gente ter mais tempo de game play, terminando os jogos, peço desculpas a vocês, pra não, por não ter terminado o jogo, mas galera, é o primeiro game play, é a primeira diversão, que a gente vai tá trazendo no canal, então, fique ligado aí, que a gente vai tá trazendo, muito, mas muito FIFA mesmo, no canal, então, pega a pipoca, pega o docinho, pega a coca-cola, pega o que vocês quiserem, e vem com o tio metralha, aí que o bagulho vai ser louco, velho, porque a gente vai tá trazendo, altas jogatinas de FIFA, metralha gamer, com mais um vídeo pra vocês, e tamo junto, é nóis, valeu! e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, que a gente vai tá trazendo, e aí, e aí, e aí, que a gente vai tá trazendo,